Olá amigos, tudo bem com todos vocês? Bom, vou começar o vídeo aqui agora porque eu tenho uma dívida com vocês a tratar a respeito do cultivo de Phalaenopsis e eu vou fazer isso aqui agora desde já eu já peço para vocês prestarem muita atenção nesse vídeo porque é uma informação muito completa e vocês vão ver como que é simples, fácil e prático cultivar essa planta eu sei que é uma planta conhecida por todos todo mundo ama a floração dessa planta aqui em especial e vai ser sobre isso que nosso vídeo vai tratar nesse momento like para esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e todos vocês que aqui estão comigo muito obrigado, seguimos juntos, vamos a mais um vídeo amigos, eu estou aqui no Orquidário Teste no qual eu tenho liberdade para mostrar para vocês sempre muita floração, cultivo e tudo mais e eu já filmei no meu Orquidário um vídeo que com dois meses hoje, em maio falando para vocês, tem quase 490 e poucos mil visualizações então foi um vídeo muito visto eu sei que vocês sempre tem dúvidas com relação ao cultivo de Phalaenopsis é... híbrido é... espécie original que foi muito meristemada e muito acrescentada geneticamente muito mexida em laboratório, vamos dizer assim para ficar bem fácil o entendimento então consideramos um híbrido, tá? e muitos conhecem como Orquidia de Novela porque vocês podem reparar toda novela, na sala de estar numa varanda de inverno, algo do tipo sempre tem uma Phalaenopsis florida na maioria das vezes é branca quem assiste programa de televisão de encontros e por aí vai sempre tem Phalaenopsis nos comerciais e o que muitas pessoas fazem com essas plantas é acabou a floração, corta a haste e joga fora é uma pena que isso aconteça é uma planta muito descartada então sempre nós vamos ver em grupos de orquidofilia sites de discussão sempre vamos ver pessoas que sempre acham essas plantas jogadas fora algumas pessoas que trabalham com limpeza faxina algo nessa questão sempre acham isso descartado uma pena que isso aconteça vamos sempre trabalhar para que isso seja esquecido para que não aconteça mais mas falando disso eu quero trazer para vocês essa explosão de enraizamento e agora eu vou filmar bem de perto para vocês verem primeira coisa que nós vamos falar nesse cultivo cultivo da Silvana a esposa do amigo Fábio Teste olha só ela ama as Phalaenopsis então ela tem muita aqui no orquidário eu escolhi essa foi a que eu achei de mais fácil cultivo aqui para mostrar para vocês para ficar bem exemplificado olha só todas essas pontas de raízes aqui novas esse enraizamento vigoroso aqui todas essas hastes florais olha aqui e agora eu vou falar para vocês uma coisa aqui olha bem de pertinho aqui que eu vou falar bem tranquilo calmo para vocês aquilo que eu já falo no meu orquidário e falo para vocês aqui agora tem gente que se desespera em ver um pontinho preto qualquer coisa em uma folha aqui eu tenho muito para mostrar para vocês olha só muitos pontinhos pretos folha olha aqui folha secando gente eu falo no meu orquidário algumas pessoas põem dúvida então eu mostro em um cultivo exemplar aqui olha só uma planta com novas novas uma não essa aqui é a arte floral velha uma nova duas novas ó três hastes novas fora as velhas que estão aqui então é uma planta que floresce bastante vigor vegetativo excelente eu vou tirá-la daqui para mostrar para vocês aqui tirei olha só gente preste atenção no que eu falo para vocês reparem essas folhas novas aqui em cima essa coloração muito verdinha ela tem esses pontinhos que é normal acontecer quando acontece isso na planta de vocês vocês não precisam ficar afoitos afobados em querer usar fungicida bactericida inseticida e ida e ida e ida e ida e ida à vontade chega esquece isso cultive suas plantas o mais natural possível esqueça e viva tranquilamente porque elas vão responder ao seu cultivo aqui ela está plantada no mesmo substrato que eu uso olha só aqui ó macadâmia triturada casca de pinos olha só o que eu mostro para vocês brita misturada olha aqui brita um pouco de esfagno em cima em cima ó só acima do substrato olha aqui ó acima do substrato uma caminha de esfagno aqui só para no momento da rega ou umidade excessiva isso permanecer num frescor bem molhadinho e a planta conseguir se nutrir tudo aquilo que faz mal para uma planta planta amarelada pontinha o que for é normal a falenópolis descartar folhas olha aqui vou levantar a folha mais antiga para vocês verem aqui olha só seca ó a folha mais antiga seca olha aqui secando ó metade da folha aqui secando a planta naturalmente vai descartar essa folha vocês já viram que dendróbion descarta a folha amarela até cair falenópolis faz isso gradativamente mais devagar correto então essas folhas aqui vão ficando velhas elas vão descendo ficando um pouco mais molinha é normal amarelar e cair as folhas novas vão suprindo todo o vegetal olha só que saúde então é normal que pose um mosquitinho ou outro e faça um buraquinho a própria planta corre atrás de cicatrizar olha só ela mesma se recupera disso aqui que aconteceu com certeza isso foi algum inseto sugador que fez isso mas não influenciou em nada na planta e aí vamos para mais um ponto em questão Marcos acabou a floração eu preciso cortar as hastes florais não você não precisa numa planta bem saudável como essa você não precisa cortar porque vocês imaginem que se essa planta estivesse na natureza como as espécies falenópolis ficam na natureza lá na Ásia não tem ninguém que suba numa árvore para cortar as hastes antigas dela correto então a gente pode se basear nesse cultivo mais natural possível e também não cortar e por não cortar eu mostro para vocês isso aqui olha essa aqui é uma haste antiga está seca quer ver eu posso mostrar para vocês a ponta aqui bem seca correto está seca essa aqui também está seca olha só mais uma haste seca e aqui uma haste nova com os botões surgindo e nas hastes secas é que surgem os cakes eu não tenho um para mostrar para vocês aqui eu vou até procurar melhor na planta para ver se não passa despercebido eu não tenho para mostrar para vocês mas surgem os cakes Silvana já se aporou alguns aqui para ela os cakes são sempre gêmeos correto sempre clone da planta são os cakes então você deixa aqui que na própria haste na época de floração surgem alguns botões na haste antiga ela bifurca como fez aqui era uma haste só ela bifurcou e aqui podem sair botões então está nesse aspecto aqui muito linda visivelmente muito bem cuidada enraizada a luminosidade para ela aqui no orquidário está sendo como para todas as outras plantas o orquidário do orquidário teste ele é forrado com lona plástica porque nós estamos em uma região marecha floriano onde a umidade relativa do ar das montanhas é muito forte é muito evidente então o meu orquidário é só com sombrite porque eu estou a nível do mar ele está aqui provavelmente a uns 600 metros em altitude mais elevada então ele precisa se proteger contra a geada ficou fácil a compreensão mas ainda assim olha só eu estou suando aqui gravando para vocês o vídeo está tudo muito iluminado aqui tem valqueriana tem nobilior tem sofronites tem persibaliana labiata varneri tem de tudo aqui a luminosidade que a falenópolis está recebendo é a mesma luminosidade de todo o resto então desmistificando tudo aquilo que vocês já ouviram falar que falenópolis precisa viver na sombra não quando você cultiva uma planta dessa na sombra e molha ela ela demora mais a secar as raízes vão apodrecer porque a planta vai praticamente morrer afogada aí a planta começa a melar amarelar a folha cair até morrer quer cultivar falenópolis cultiva falenópolis assim num ambiente iluminado pode ser um ambiente mais fechado um pouco mais de sombreamento pode mas providencie para sua planta luminosidade solar nem que ela pegue um pouco do sol da manhã um pouco do sol da tarde algo do tipo ela precisa lembrando a vocês que ela é um vegetal ela é verde ela precisa de luz solar para fazer a fotossíntese tudo isso que é de verde que nós vemos é a clorofila então ela precisa de ter recepção a percepção de sol para a troca de calor indução a fotossíntese brotação afloração arraizamento tudo aquilo que a gente aprendeu lá na terceira série em ciências na quinta série em biologia no primeiro segundo e terceiro ano também então a gente passa a vida inteira aprendendo sobre os vegetais as folhas verduras a comer alface tomate por aí vai então a gente aprende que isso precisa acontecer nas suas plantas da mesma maneira é muito simples cultivar falenópolis você cultivando dessa maneira com esse substrato em vaso plástico se sua região for quente se for fria também você pode usar um substrato bem drenado como eu mostrei para vocês que o cultivo de vocês vai ser excelente tem alguma dúvida? se o cultivo é diferente disso? me relate como é o seu cultivo deixa aqui embaixo o seu comentário porque eu quero dialogar com todos vocês se ficar alguma dúvida para vocês referente ao cultivo de falenópolis pode perguntar aqui embaixo porque prontamente eu vou responder a todos lembrando a todos vocês que matéria sobre adubação para essa planta e para todas as outras já tem aqui no canal na playlist adubação para orquídeas pode acessar que eu falo de tudo amplamente para todos vocês entenderem de maneira simples e fácil como é o cultivo dessa planta desde já agradeço a todos vocês que assistiram até aqui o vídeo não se esqueçam curtir o vídeo compartilhar para todos os seus amigos para que todo mundo tenha acesso a tudo isso vamos crescer juntos e no mais até o próximo vídeo tchau tchau